Olá pessoal, Papayank 1 América Xingu O que vocês estão vendo aí É um pica-pau para treinamento de telegrafia Que vocês podem estar fazendo aí com material muito barato E funciona direitinho Tá vendo? Eu posso botar aqui nesse furo um puxador de armário Aí vai ficar aqui Vai ficar profissa Aqui embaixo nesse parafuso Você conecta um fio Traz ele até o buzzer E do buzzer você leva ele para o positivo dali E o negativo você conecta na lâmina Você conecta ali E aí você tem um pica-pau É uma serra A serra não é o melhor contor, tem que raspar ela embaixo O prego tem que ter ponta Esse preguinho ali tem que ter ponta Eu aqui coloquei uma fita isolante Que ele descolou Quando ele descola aí que ele fica pior ainda Mas ele coladinho assim durinho aqui Se vocês quiserem modificar Podem colocar um capacitor aqui Capacitor aqui Esse projeto aqui Eu peguei esse projeto do PY2 Kilo Mike Eco O meu amigo Jardel Tá bom? Ele também é instrutor de telegrafia Eu costumo dizer treino Tendo telegrafia E ele fez esse primeiro E ele me passou O projeto Eu achei muito interessante Fiz 30 desses Distribuí os 30 Entendeu? Mas muito pouca gente Tá utilizando Então é melhor Sabe o que? Vender Mesmo que seja baratinho Sei lá 30 reais 50 reais Tu vende Porque a pessoa vai dar mais valor E vai ficar com ele É que nem você dar um cão É melhor você vender um cão Do que dar um cão Você dá um Infelizmente o ser humano Tem esses problemas Você dá um cão Para um camarada Ele pega aquele cão Se o cão começar a fazer xixi Lá em outro lugar errado Ele prefere Soltar ele na rua Agora se ele pagou Caro por aquele cão Ele não faz isso Entendeu? Ele aí procura alguém Procura revender Ou procura alguém Até para doar Que vá querer ficar com o cão De verdade Eu já vi muito isso acontecer É Eu não estou comparando Não tem nada a ver Mas Mais ou menos isso Você acaba fazendo Um Nossa A pilha está meio solta Mas dá para filmar aqui por baixo Dá joia? Muito bom, né? Vamos fazer uma aulinha? Que letra é essa? K de quilo Vem cá, Lili O som que vocês estão ouvindo É o rapaz que está cortando a grama aqui Outra letra Que letra é essa? Mike Ok? Outra letra Que letra foi essa? Da Tango Que letra é essa? Letra A Que caractere é esse? Ponto Ok? O som deve estar alto aí Para vocês, né? Bom, vamos lá Vamos continuar aqui O nosso exercíciozinho É Deixa eu ver uma outra letra Que legal Letra E de eco Ok? E essa aqui, ó Que letra é essa? Whisky E essa aqui, ó R de Romeu Acho que eu estava meio rápido, né? Vou fazer mais uma letrinha aqui, ó De novo Juliette Mais uma vez Que letra é essa? L De Lima Outra letra Essa você não vai acertar, não Essa você esqueceu Que letra é essa? Novembro Quem acertou essa letra aí A última Pode continuar no exercício Quem não acertou essa última Vai voltar para outra aula Falou, galera 73 De Papa Yankee 1 América Xingu Tony Um abraço para o meu amigo Jardel Entrou no grupo aí 73 Nosso grupo de CW Quem quiser se inscrever Só escrever aí no vídeo Que eu inscrevo você aí No grupo de aprendizado CW O pessoal está firme e forte, hein? O grupo está animado Já tem até frequência, né? 7.023 Eu vou escrever aqui, ó 7.023 Eu vou escrever aqui 7.023 Tá joia? Para a gente se encontrar E bater papo em QRP Tá bom? Ali Cinco palavras por minuto Pode chegar a dez Mas vamos fazer cinco Que é a velocidade da prova Tá bom, pessoal? Eu vou dar texto ali Para vocês depois Tá? Vou avisar o dia Horário do texto E aí vou passar textos Para você A cinco PPMs Ali nessa frequência Para vocês terem A interferência O QSB Hoje eu estava conversando Veio gente do lado Chamei geral Dois me atenderam É uma frequência Que está ficando Assim bacana Está ficando legal Da galera que é QRP também Está entrando ali A turma gosta do QRP Ele é ir para a rua Jogar uma antena Numa árvore Você vai à praia ali Joga a antena Numa árvore Com uma pilha Com um fundo Sei lá Esse batedor aqui Você pode Estar trabalhando com ele Você pode estar trabalhando Ele está fechando O contato aqui Esse contato Está fechando aqui Você pode levar ele Para o rádio Você além de ouvir O teu próprio Você tem um side tune Esse é o meu prefixo Papayank 1AX Está legal? Vou mandar aqui 73 Um abraço Fico por aqui Vai dar 10 minutos de vídeo É o que eu normalmente faço 73 Mais um visual aí dele Agora ele parou Com a serra Então eu vou aproveitar Vou fazer mais um barulhinho aqui Olha as letras As letras Que letra é essa? J de Juliette Que letra é essa? P de Papa Que letra é essa? A de América N de novembro Essa aqui Fiz mal feito Vou fazer melhor Ponto final Ok pessoal? E essa letra aqui O de Oscar Que letra é essa? S de Sierra E o SOS? Dá um tempo SOS tem que dar assim Mas na hora o camarada Não vai conseguir dar assim Ele vai Aí ele vai dar latitude Ó Que letra é essa? L A Latitude Já entrou LAT Já sabe que é latitude Aí começa a passar os números Ele pode bater um Um W De oeste Latitude oeste Ou isso aqui L De leste Um abraço 7,3 Já deu os 10 minutos Olha aí Tchau Tchau 4,0 3,3 7,4 3,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 2,7 1,8 1,8 1,8 1,8 3,7 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal